Kyoto Teramachi Sanjo no Homes, ou só Homes of Kyoto, é um anime que eu recomendo, caso você queira uma sugestão de anime para te ajudar nos estudos de japonês. Na maior parte, é uma linguagem bastante polida, o que é ótimo para quem está aprendendo. Então você vai ouvir bastante des, animais, O ambiente da história é uma loja de antiguidades na área de Teramachi Sanjo, em Kyoto, e quem cuida da loja é Yagashira Kiyotaka, mais conhecido como Homes, por causa da sua perspicácia sherlockiana. A personagem principal, Mashiro Aoi, começa a trabalhar nessa loja, e conforme vai aprendendo sobre as peças de antiguidade, ela começa a ajudar o Homes a desvendar casos trazidos pelos clientes. E cada capítulo é um caso diferente, então é bem dinâmico. Mas o mais interessante pra mim é como cada caso é apresentado. A problemática sempre relaciona a arte com as emoções do ser humano de um modo geral, então é de uma sensibilidade muito alta. Além, é claro, da temática cultural de Kyoto, que é a região mais culturalmente tradicional do Japão. E aí, se interessou? Assiste e depois me conta o que você achou. E aí, se interessou? Assiste e depois me conta o que você achou.